C é igual a comportamento e H é igual a hábito. Pra você criar o hábito de ler, você nada mais, nada menos, tem que ser um colecionador de comportamentos. Meu nome é Rafael e hoje ajudei milhares de pessoas a lerem de 1 a 3 livros todo mês com foco e profissão e disciplina. Então já se inscreva aqui nesse canal pra que você receba os meus conteúdos e eu possa destravar a sua leitura e te ensine a ler com técnica, pra ler com foco, absorção, memorização, colocando em prática aquilo que você lê. Pra você criar o hábito de ler, você precisa repetir esse comportamento por vários e vários dias até que ele vire um hábito. Se você lê um dia sim, lê um dia não, lê um dia sim, um dia não, passa dois dias sem ler, não vai criar o hábito. Porque o hábito é algo criado pelo seu cérebro. O que o seu cérebro faz? Quando ele começa a ver que o comportamento que você faz vai ficando mais fácil, imagine que essa bolinha, quanto maior ela tá, é o grau de facilidade no qual você já executa aquele comportamento. Quanto mais fácil ele fica, ou seja, quanto mais frequente você executa esse comportamento, mais o seu cérebro entende que tá na hora de transformar esse comportamento em um hábito. E aí você não precisa mais de energia pra executar aquele comportamento, porque ele se tornou automático. O seu cérebro faz isso pra poupar energia, porque ele precisou ser assim lá desde quando ainda tava no tempo das cavernas, que a gente precisava gastar energia pra caçar, pra sobreviver, pra se reproduzir, se nossa espécie acabava. Então o nosso cérebro, sempre que ele viu um padrão de comportamento sendo executado e repetido por vários dias, ele automatiza aquilo. Então quando você escova o dente sem pensar, simplesmente vai lá e escova todos os dias, você faz isso porque você criou o hábito de escovar os dentes. O seu cérebro já entendeu e detectou que aquele padrão é um padrão que ele pode fazer aquilo sem gastar energia. E aí vem aquela coisa, Rafael, quantos dias eu preciso acumular, quantos Cs eu preciso acumular pra criar o hábito de ler? Vou falar uma coisa, tem um mito aí, não é mito, não vou falar mito, então vamos cancelar aqui, não é mito, tá? Mas vários livros falam que você precisa de 66 dias pra criar um hábito, sendo que se você ler o livro A Única Coisa e outros bons livros sobre o assunto, ele vai falar que varia de 21 a 66, sendo que 66 são pra hábitos mais complexos. A leitura não é um hábito tão complexo. Complexo é você correr todo dia 10 km, complexo é todo dia você fazer mobilidade, de repente tentar ali um treino pra plantar baraneira, coisas mais, vamos dizer assim, que você precisa de um pouquinho mais de talento, de habilidade pra fazer aquilo. A leitura não, a leitura não é algo tão complexo. A experiência que eu tenho depois de estar perto de vários alunos, não sei se você sabe ou não, mas eu tenho uma comunidade de leitores que eu chamo de tribo, e dentro da tribo essa galera tem acesso ao melhor método de leitura do mundo. Eu falo do mundo porque eu desconheço algum método que tenha se travado a leitura de tanta gente como o método do leitor faixa preta. E o que acontece? Lá dentro do método do leitor faixa preta, tem um módulo só pra criação de hábito. Então, pessoas que nunca leram na vida assistem esse método e elas conseguem já sair dele lendo todos os dias. E onde eu quero chegar com isso? Certo, a evolução desses alunos, eu percebi que o hábito da leitura demora mais ou menos pra galera criar o hábito de ler uma faixa de 22 a 28 dias é a média. Ou seja, menos de um mês. Sabe o que isso significa? Que não existem pessoas disciplinadas. Não existem pessoas fora da curva. Existem pessoas que tiveram a grande habilidade, e eu logicamente estou sendo irônico em chamar isso de grande habilidade, mas existem pessoas que acumularam 28 C's, ou seja, 28 dias executando um comportamento até que ele virou um hábito. Então você que quer criar esse hábito só precisa começar. E aí vem a grande questão, o seu cérebro não sabe contar. Então se você lê duas vezes por dia, você demora menos ainda. Porque o seu cérebro entende o seguinte, quanto mais você executa algo, mais ele se capacita a conseguir executar aquilo de forma automática. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala de hábitos. E uma boa dica pra você criar bons hábitos é você andar com pessoas que gostam de ler. Porque se você não andar com pessoas que têm esse hábito, ou que querem se desenvolver, que pensam fora da curva, que não querem ser como a maioria, de pessoas que não estão nem aí, preguiçosas, que, cara, simplesmente deixam a vida levar. Tenho certeza que você tem uma série de companhias assim, de pessoas que não conversam sobre o futuro, não têm esperança de, ah, tornar um funcionário melhor. Não, cara, a pessoa está no cliente automático, está tudo bem. Só que você só vai conseguir acumular isso aqui, ó, se você andar com pessoas que executam isso. Tem vários estudos que mostram isso. Tem vários estudos que mostram o quê? O que faz uma pessoa executar um comportamento é fazer parte de um grupo de pessoas onde todo mundo que está lá executa esse mesmo comportamento. Isso é muito difícil. Por exemplo, eu tinha feito uma, não é bem uma promessa, mas eu tinha meio que decidido que eu ia dar uma parada com a bebida. E aí, quando foi no sábado, eu fui numa festa, todo mundo bebendo, e quando eu peguei um copo, que era um drink que não tinha álcool, e aí a pessoa que estava comigo, né, amigo nosso, falou assim, ah, deixa eu dar um gole aí, para quem não quer. Nossa, mas não tem álcool? E não, não estou bebendo. Cara, parecia que eu era um ET no meio da festa. Você não está bebendo, por quê? Fez promessa. Está tomando antibiótico? A pressão social foi tão grande que eu quase bebi. Mas não fiz. Fui forte para isso. Mas deu vontade. Por quê? Pô, todo mundo falando, cara, você está numa festa de 15 anos, uma festa top, no Hotel Tangará, você tem que beber, não, cara. Não tem que beber. Agora, se eu estivesse no ambiente, todo mundo estava com o Heineken zero, seria mais fácil. Então, o ambiente, ele faz a gente executar ações. Então, você tem que andar com pessoas que gostam de ler. Por isso, quando eu criei o método do Eitor Pachá Preto, eu pensei, não adianta só ter o método, tem que ter uma tribo, porque essa galera vai fazer o método, mas tem que andar com pessoas que leem também. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, de alguma forma, a entender o passo a passo. O que o seu cérebro precisa fazer e ver e trilhar para criar esse poderoso hábito da leitura. Deixa um like nesse vídeo, se você curtiu. E, ó, se inscreva aqui, porque todos os dias eu falo sobre isso aqui, nesse YouTube, ok? Nesse canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.